Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46 Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Querido irmão, querida irmã, o reino dos céus é um tesouro. Às vezes escuto expressões como essas, a religião é feita para controlar a gente, não é não. A fé cristã, a prática religiosa cristã é feita para elevar-nos às alturas da realização e da felicidade. É melhor não pecar do que pecar. É melhor ser virtuoso. É melhor procurar os valores do reino de Deus, da verdade, da justiça, da bondade. É melhor, é tesouro. Tesouro que haveremos de buscar com todo o impulso de nossa alma. Tesouro cujo encontro vai alegrar-nos profundamente. Cujo encontro nos faz felizes. Deus nos quer felizes, Deus nos faz felizes. E é importantíssimo que nós trabalhemos nessa direção para encontrar e viver as realidades do reino de Deus e também testemunhar a alegria do seu encontro com as outras pessoas. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto